E aí, gente, nós fomos pela primeira vez assistir um jogo de futebol em um estádio aqui no Japão Foi muito legal e eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês Como que é dentro do estádio, muita coisa mesmo, assim Deu pra fazer um bom resumão pra vocês O Henrique foi parado aqui no estádio, na porta do estádio Aí o japonês falou, você é corinthiano? Aí ele falou, sou, sou, né? Aí ele, ah, meu amigo também é Aí botei no papo aí Eu já fiquei pensando, ai meu Deus, não vamos deixar, não vai deixar ele entrar no estádio Por causa da roupa Olha lá, a gente tá falando pra outra aqui Coríntios, pra ver os brasileiros aqui fazer amizade no Japão Vai, coríntios Na entrada aqui do estádio eu tenho vários food trucks Olha, ainda bem que vende essas comidas fora do estádio Porque a comida dentro do estádio é muito ruim, gente E olha só, não pode entrar com latinha, né? Pode beber bebida alcoólica no estádio, dentro do estádio Mas latinha não, aí tem que tirar Se você tá com latinha igual esse cara tá fazendo Tem que tirar da latinha e colocar no plástico No plástico, ó, no copo Olha aí, o estádio assim é muito lindo E os japoneses se transformam Eles são muito animados A torcida não para É muita energia boa E olha aí a cervejinha O Henrique todo animado Porque ele falou assim Que aí no Brasil Cerveja no estádio não pode E ele todo feliz É com a cerveja dele É com a cerveja dele Música 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 Primeira vez na vida que eu vejo isso, minha gente. A fila do banheiro dos homens. Lotada. Música E no banheiro das mulheres. Mulheres? Nada. Que milagre. Música 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 no estádio, como eu falei pra vocês vale muito a pena a vibe assim do lugar é muito boa, o pessoal muito animado sabe, o pessoal leva filho ou criança, família muito gostoso mesmo, vale muito a pena ir, e o preço não dá pra falar muito bem, porque cada setor é um preço diferente, né e é isso, vou ficando por aqui um abraço, deixe seus comentários compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, galera